Pessoal, está havendo uma corrida aos bancos na China e isso pode ser muito pior do que o pessoal está pensando. Essa notícia foi sugerida por Prezek Jekic e Seu Madruga e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo lá na China? A gente já chegou a tocar nesse assunto em alguns vídeos, mas eu achei que era importante fazer um vídeo específico sobre isso porque é uma situação que está descambando para o caos. O que aconteceu na China? O governo chinês, para garantir mais segurança no sistema bancário chinês, proibiu que pessoas façam depósitos em bancos fora da sua região. Então, se você tem uma conta num lugar diferente de onde você mora, você não pode usar essa conta. Isso foi o estopim de um problema. A partir daí, vários bancos começaram a ter problemas e no final, esses seis bancos que estão listados aqui acabaram com os recursos congelados. Ou seja, as pessoas não conseguiam sacar o dinheiro destes bancos específicos. Os bancos quebraram. Acontece, é uma coisa muito ruim. Já aconteceu aqui no Brasil, inclusive, de banco quebrar. É realmente uma coisa triste. Agora, qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que esses bancos terem quebrado e está fazendo com que os correntistas de outros bancos queiram tirar o dinheiro. Porque é aquele negócio, você viu o banco do seu amiguinho quebrar e ficar na merda, você fala, pô, vou tirar meu dinheiro do banco. E aí é que está o problema real. Então, assim, embora, é lógico, esses seis bancos terem quebrado é uma coisa muito ruim, principalmente para quem tinha conta nesses bancos. Já é uma tragédia. Mas a tragédia real está acontecendo além disso. Está acontecendo com os chineses, dos demais bancos querendo tirar o dinheiro do banco. E isso é um problema, porque você sabe, existe um negócio chamado reserva fracionária. Os bancos não têm nota uma em cima da outra para te dar se todo mundo for sacar o que tem lá na conta. Na verdade, é estimado que hoje em dia, no mundo todo, só 5% do valor total de dinheiro que existe no mundo existe na forma de notas, de notas físicas de dinheiro. O resto todo já é digital, só existe nos sistemas dos bancos, enfim. Quando você faz uma compra, vai da sua conta, na conta sua do banco, para a conta do restaurante que você jantou ali. Então, ou seja, é transferência de conta para conta. O dinheiro já é digital na maior parte do mundo. E esse efeito da reserva fracionária é exatamente isso. O banco não precisa ter todas as notas guardadas no cofre dele que ele tem de conta das pessoas. Por quê? Porque tem uma estatística histórica mostrando que, no final das contas, se um banco tiver 17% das notas, já é mais do que suficiente para evitar qualquer problema. A única questão é que, e se todo mundo quer resolver sacar o dinheiro? E é o que está acontecendo lá na China. A população está fazendo fila em vários bancos para tentar sacar dinheiro e não consegue sacar. Olha só, esses outros bancos aqui, a gente não está falando desses 6 aqui não. Esses 6 aqui, meu amigo, um abraço. O dinheiro já foi, já era, já não consegue sacar mais nada. A gente está falando de outros bancos. Os outros bancos da China, todos estão sob pressão neste momento. E mais do que isso, ou seja, todo o sistema financeiro começa a ter problema. E aí, repara como é que a gente está vendo aqui acontecer de novo a mesma coisa que aconteceu no ambiente imobiliário da China. A gente falou sobre esse caso várias vezes, principalmente ao longo do ano passado. Esse ano, com a questão da guerra na Ucrânia, esse assunto da China ficou até mais em segundo plano. Mas o fato é, ano passado vocês lembram a Evergrande faliu, que é a segunda maior imobiliária da China. E isso acabou causando ruína de várias outras empresas. Problema para várias outras empresas. Por quê? O que fazia a Evergrande? Você pagava pelo seu apartamento, pagava uma entrada, coisa e tal. Ela construiu o seu apartamento e te entregava. No momento que a empresa faliu e não entregou um monte de apartamento para um monte de gente, o que aconteceu com o mercado imobiliário? Um monte de gente agora não quer mais comprar apartamento. O pessoal, a demanda por novos apartamentos lá na China despencou. Mas despencou muito mesmo. Ninguém tem coragem agora de botar dinheiro nessas empresas e gerar problemas mais adiante. Então, é o mesmo efeito que está acontecendo aqui, aconteceu no mercado imobiliário da China. As pessoas começaram, pararam de comprar das imobiliárias e agora estão todas elas com problemas enormes de dívida. Mesmo aquelas que originalmente não tinham problema, que estavam funcionando bem, que não tinham dívidas demais, coisa e tal. A Evergrande era um caso pior, realmente, era uma empresa que estava muito alavancada. Mas é aquele negócio, tem que começar a quebrar por um lado. Depois começou a quebrar por um lado, meu amigo, aí ficou todo mundo em maus lençóis lá. E não só as outras empresas imobiliárias lá na China, mas também as prefeituras locais. Porque boa parte da renda da prefeitura, das prefeituras locais lá na China, é justamente o arrendamento de áreas para a construção de novos empreendimentos, de novos prédios. Ninguém está querendo comprar apartamento. As imobiliárias também reduziram muito a construção de novos prédios. E com isso, até o governo chinês está sofrendo perda de arrecadação. As prefeituras locais, os governos locais. Agora, repara o seguinte, como é que começou essa história do mercado imobiliário? Por que a Evergrande, que estava indo bem, de repente tropeçou? O problema foi justamente que, em determinado momento, o governo chinês resolveu fazer a medida das três linhas vermelhas. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, na época. Já tem algum tempo isso. Mas, basicamente, eram medidas que todas as incorporadoras, todas as imobiliárias tinham que atender para garantir que elas estavam solventes. E o que aconteceu com a Evergrande? Ela bateu numa dessas linhas. Ela não conseguia licença para isso. Aí teve que pegar mais dinheiro emprestado, não sei o que lá. Acabou arrumando uma confusão danada. Acabou quebrando por causa de regulamentação do Estado. Repara o que está acontecendo com o banco. É a mesma coisa. O governo chinês lançou essa regulamentação porque estava com medo de bolhas imobiliárias, de bolha de dinheiro, de investimento indevido. Aí proibiu os bancos de fazer, de manter conta, as pessoas de manter conta em bancos fora da sua região. Ou seja, mais uma vez, o governo querendo consertar um lado da economia, metendo a mão na economia para arrumar alguma coisa, e no final das contas, causando uma tragédia. Causando um monte de banco para quebrar. E o próprio sistema bancário está agora com uma corrida aos bancos. A corrida aos bancos realmente é uma coisa bastante preocupante. Isso sempre causou muita tragédia no mundo todo. A última que a gente teve foi na Grécia. Foi uma corrida aos bancos bastante séria e que quebrou vários bancos na Grécia também. Vamos ver como é que vai acontecer lá na China. Porque, repara como é que todas essas quebras que estão acontecendo lá têm uma causa comum. E a causa comum é justamente aquela ideia. Foi justamente quando o Xi Jinping resolveu falar que não, que o capitalismo não serve mais, agora o comunismo tem que voltar, temos que fazer a prosperidade comum. O governo vai de novo tomar conta da economia, vai começar a regular a coisa. No que ele começou a regular as coisas, meu amigo, olha só. Só está fazendo besteira. Isso está gerando um problema muito grande para eles lá. Porque já criou até oposição a ele dentro do próprio partido. Tem gente no próprio partido se levantando contra essa mão de ferro do governo chinês no mercado, na economia. Porque sabe que isso vai dar M. Ou seja, tem tudo já com o caso da Evergrande e com o caso dos bancos agora. Isso já tem tudo para dar muito problema, mas muito problema mesmo na economia chinesa. E, no entanto, o Xi Jinping continua com a ideia dessa prosperidade comum do governo regular o mercado, regular as empresas, controlar tudo direitinho. Isso é uma tristeza. Isso vai dar problema. Isso sempre deu problema na história toda. Vai dar problema na China também. Eu estou dizendo que a China vai destruir amanhã, vai desmanchar no ar amanhã. Não, não é assim. Não é um processo rápido. Esse processo leva tempo para o país quebrar. Mas o país quebra. Comunismo não tem jeito. Uma hora quebra. E, para piorar, é aquilo que eu falo. O Xangai já voltou ao lockdown. Vocês lembram que o Xangai ficou um mês em lockdown. Ninguém podia sair de casa e coisa e tal. Aí, em junho, 1º de junho, liberou o lockdown. Acabou o lockdown 1º de junho, agora já voltaram para o lockdown novamente lá em Xangai. É uma medida irreal essa coisa de Covid-0. É impossível chegar nisso daí. Ainda mais com uma variante tão transmissível quanto a Omicron. Ou seja, repara como é que tudo isso daí é o quê? É o governo querendo mandar na sociedade, mandar na economia e só causando besteira. Só tomando decisão errada. É por isso que comunismo não dura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.